Opa, Cristiano Alves da CEA Cursos, hoje nós vamos ensinar a fazer uma ferramenta muito simples que serve para carregar baterias internas, porém externamente, porque muitos aparelhos como Motorola e Apple tem os conectores que são difíceis ou praticamente impossíveis de você carregar externamente essas baterias. Então, como criar uma ferramenta para ajudar a carregar baterias internas e externamente? Então, vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri que vai te ajudar a carregar baterias que são difíceis de carregar internamente, como baterias de Motorola, baterias de iPhone também. Então, se você teve alguma dificuldade, deixe aqui embaixo o seu comentário. Se você gostou, te ajudou de verdade, compartilhe no Facebook e nas suas redes sociais. Toda semana, novos vídeos, se inscreva para acompanhar e receber nossas notificações de novos vídeos. Fique com Deus, até o próximo vídeo e... Aquele abraço! Jatinha continua balançando a pança